É uma benção meus irmãos, é uma benção quando o crente tem tenência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia, ele sente alegria e do fogo mais calor O pastor que estava triste com a fraqueza dos irmãos, outra vez se alegrou e teve nova inspiração Pra dirigir a igreja com os irmãos ouvintes, a igreja está vendo conversão em novos crentes É uma benção meus irmãos, é uma benção quando o crente tem tenência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia, ele sente alegria e do fogo mais calor É uma benção na igreja com a banda e o coral, e agora até o ensaio também é celestial Pra louvar o grande Deus, um canto espiritual, estão sempre vigiando e combatendo contra o mal É uma benção meus irmãos, é uma benção quando o crente tem tenência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia, ele sente alegria e do fogo mais calor Está sendo uma benção hoje em dia a mocidade, se filmando no evangelho e deixando a vaidade Com os culto de vigília, estão sempre cooperando e nas praças anunciando que Jesus está voltando É uma benção meus irmãos, é uma benção quando o crente tem tenência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia, ele sente alegria e do fogo mais calor A firmeza na igreja com o círculo de oração, todos prontos e unidos, buscam a Deus de coração Estão recuperando o tempo que foi perdido, na vaidade, na pintura e na aparência e no vestido É uma benção meus irmãos, é uma benção quando o crente tem tenência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia, ele sente alegria e do fogo mais calor Até o cantor da igreja se humilhou de coração, canta agora pra Jesus porque Deus lhe deu o dom Até mesmo o porteio e o tesouro também, canta a Deus com alegria porque Cristo velha e vem É uma benção meus irmãos, é uma benção quando o crente tem tenência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia, ele sente alegria e do fogo mais calor Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim O teclado está te destruindo E cada vez você padece mais Jesus está te chamando Porque com ele você vive em paz Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Jesus não quer que você proceda assim Quem vive no mundo sem Cristo Não tem prazer no coração E está sujeito a qualquer hora Cair no laço da tentação Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Jesus não quer que você proceda assim O mundo te oferece tudo Mas nele não há salvação Que mostra as grandes vantagens Mas não que mostra a condeiração Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Música A balança de Deus não falha sobre o crente que se exalta A balança de Deus não falha sobre o crente que se exalta Música Se alguém pensa esconder o peso da sua alma Se eu sempre te lhe acusa, logo foge a sua calma O crente que não se humilha, este crente está errado Só Jesus pode te valer e perdoar os teus pecados Pesado poste na balança, poste achado em falta A balança de Deus não falha sobre o crente que se exalta A balança de Deus não falha sobre o crente que se exalta Música A balança de Deus não falha sobre o crente que se exalta Provocando a ira de Deus e alguns boletos que os crentes me davam Eu não aceitava, eu era um ateu, digo a verdade e não tinha desejo De ir à igreja para assistir meus companheiros que andavam comigo E o inimigo não deixava eu ir Mas um certo dia entrei numa igreja e aquele culto era de oração O pastor orava com tanto fervor que eu sentia um gozo no meu coração Hoje sou um crente e sinto alegria, no Brasil inteiro vivo a cantar Pra os companheiros eu falo a verdade, se o mundo prestasse eu ficava lá Um dia Deus falou para o profeta Que fosse naquele vale profetizar Naquele vale havia ossos secos E o profeta confiou em Neová Então Ezequiel profetizou E cada osso no momento se moveu Recebeu o seu corpo no alvarende Em Israel esse milagre aconteceu O profeta Ezequiel naquele momento Sentia o poder de Jeová Eu creio que aquele momento foi glorioso Quando ele via o poder se manifestar Então Ezequiel profetizou E cada osso no momento se moveu Recebeu o seu corpo novamente Em Israel esse milagre aconteceu Aqueles ossos se tornaram corpos humanos Cada osso no alvarende Cada osso tomou o seu lugar O nosso Deus pra ainda é o mesmo que ele opera E para sempre continua E para sempre continua a operar Então Ezequiel profetizou E cada osso no momento se moveu Recebeu o seu corpo novamente Em Israel esse milagre aconteceu Nós também antigamente éramos mortos Igualmente aqueles ossos Igualmente aqueles ossos em Israel Aconteceu Aconteceu Eu sei que o Senhor está aqui Estou sentindo Estou sentindo sua presença neste lugar A igreja se encontra em pleno gozo Sabendo que Jesus vem lhes buscar Muita alegria, muito prazer no coração Porque sabemos que o Senhor é bom E está aqui para abençoar A noiva do cordeiro se apronta Pois o noivo está preste a chegar E sua igreja se encontra em gozo E esse gozo para sempre permanecerá Muita alegria, muito prazer no coração Porque sabemos que o Senhor é bom E está aqui para abençoar Se prepare igreja de Jesus Não temas as ameaças nem tentação Porque a noiva do cordeiro se aproxima E o noivo te levará para a sião Muita alegria, muito prazer no coração Porque sabemos que o Senhor é bom Ele está aqui para abençoar O pente mais velho da fé Te falou do amor de Jesus Tu aceitou esta fé E segue o caminho de luz Tu és o novo convertido Não caia e nem deixe a dor Tu és o novo convertido Comece agora a pegar Depois serás um crete velho O mesmo conselho vai dar Você converteu-se agora Aconselho os vícios deixar Deixe os seus maus roscores E nova vida vai trilhar Fale alto o seu testemunho Para o mundo tu possa brilhar Tu és o novo convertido Que comece agora a pegar Depois serás um crete velho O mesmo conselho vai dar Siga sempre o bom exemplo Que na Bíblia Espírito está E tu serás um cidadão do céu E o Senhor te abençoar E o Senhor te abençoar A paz de Deus reina em ti Siga firme, siga firme Siga firme sem vacilar Tu és o novo convertido E comece agora a pregar Depois serás um crete velho O mesmo conselho vai dar Hoje é o dia da Bíblia sagrada A santa palavra De nosso bom Deus Livro dos livros És um farol também Que arroçam o mesmo carinho Este livro é de Deus Este livro é de Deus É um farol que ilumina Os carinhos meus Lendo a Bíblia Então encontrei Paz pra minha alma E grandes coisas achei Grandes promessas Ensinamentos também E o endereço Pra Jerusalém Este livro é de Deus Este livro é de Deus É um farol que ilumina Os carinhos meus A Bíblia está Acima de todas as literaturas É considerada Em todas as escrituras Livro que merece Toda consideração Nele o perdido Encontra a salvação Este livro é de Deus Este livro é de Deus É um farol que ilumina Os carinhos meus A Bíblia está De mundo velho Vai ter uma surpresa Com a vinda de Cristo Eu tenho certeza Para os que aguardam A grande chegada Estarão descegados Vai ser uma beleza Vai ser glorioso Este grande dia Muita alegria E glória também Os anjos cantando E o céu se abrindo E a igreja subindo Pra Jerusalém Eu tenho certeza Por isso que eu falo Vai ser uma bala E vai ser de chorar Os que não subirem No arrebatamento Todo movimento Tem que se abalar Vai ser glorioso Este grande dia Muita alegria E glória também Os anjos cantando E o céu se abrindo E a igreja subindo Pra Jerusalém Só se ouve gente Falando em jogo Mas vai pegar fogo E vai abalar Cristo prometeu E voltará de novo Buscar o seu povo E não vai demorar Vai ser glorioso Este grande dia Muita alegria E glória também Os anjos cantando E o céu se abrindo E a igreja subindo Pra Jerusalém Irmão está chegando agora Preciso ir embora Tenho que sair O povo está perecendo Tem gente sofrendo Eu preciso ir Vou despedir Meus irmãos Com dor no coração Mas a vida é mesmo assim Eu vejo um campo Em minha frente Há bastante gente Esperando por mim É longa a minha jornada Tenho esta chamada Não vou rejeitar Gostei muito Gostei muito da irmandade Vou levar saudade Aqui deste lugar Eu peço pra igreja querida Na minha saída Para não chorar Eu quero com muito desejo A oração da igreja Eu quero com muito A oração da igreja Sonhei com uma cruz Ensanguentada E nessa cruz Estava morto Com certo Senhor E uma coroa Espinho em sua cabeça E me notar Que era Jesus Meu Salvador Criaram nele E crucificaram Naquele madeiro Como um cordeiro Sofrendo um tanto Sem nada de pé Naquele sonho Eu notava sangue Em seu rosto Vervendo Como é tão triste Meu inocente Sofrer O homem da cruz No meio Era inocente Morreu Ali um justo Pelo pecador Foi morto E crucificado Por mãos Pecadoras Pude notar Que era Jesus Meu Salvador Pelo amor E crucificaram E crucificaram E crucificaram Naquele madeiro Com um cordeiro Sofrendo tanto Sem nada de pé Naquele sonho Naquele sonho Eu notava Sem quem Seu rosto Pertendo Como é tão triste Ter um inocente Sofrer Depois eu vi a ele Em corpo glorioso Já havia Já havia Ressuscitado O meu Senhor No sonho As suas vestes Eram resplandecentes Pude notar Pude notar Que era Jesus Meu Salvador Criaram nele E crucificaram Naquele madeiro Com um cordeiro Sofrendo tanto Sem nada de pé Naquele sonho Naquele sonho Eu notava Sem quem Seu rosto Pertendo Como é tão triste Ter um inocente Sofrer A mulher Do cachaceio Passa tanto Desespeio E momentos De aflição O marido Vai chegando De bêbado Cambaleando E fazendo Barulhão Ela começa A orar Para Deus Lhe abençoar E livrar Da tentação A esposa É uma Crente O marido Bêbado E valente Ainda é contra A religião Chega em casa Fora de hora Contando Tanta história Ainda quer Ter razão Gosta De perder Bastante Na pipida Ele é constante E gosta De confusão Chega Contando Lampança Judiando Das crianças Com a Garrafa Na mão Os problemas Vão chegando Cada vez Vai piorando A sua Situação As vezes Vai pra cadeia Entra com a cara feia Passa a noite Na prisão Depois sai Num desespero Gastou tudo O dinheiro Não sobrou Nenhum Tustão Quando ele Vai chegando A mulher Já vai orando Para Deus Ter compaixão Ele perde a sua fama Mas a esposa Não reclama E busca Deus Em oração E assim é sua vida Sem entrada E sem saída Vivendo na escuridão A esposa preparada Sempre orando As madrugadas Pela sua conversão A esposa Sempre orou E Jesus Sempre operou E ouviu Sua oração Hoje Ela está contente Tendo seu marido Crente E agora O lar cristão Lússia Lússia Ele leva BYE Uma Tal Sem H asked As Repíveis S P mice é